O local ainda é uma preocupação dos moradores da Granja do Céu. Segundo o laudo feito por especialistas da Secretaria Estadual de Obras, o bairro oferece risco iminente de deslizamento de terra. Visando a segurança da comunidade, a Prefeitura não quis esperar pelo governo estadual e agora vai assumir a tarefa. Para dar mais segurança a quem passa pela rua, placas de metal foram colocadas há 15 dias. E ontem, uma construtora começou a instalar o canteiro para a reconstrução da encosta da única via de acesso. Seu Geraldo mora há 44 anos na localidade e espera que dessa vez o problema seja solucionado. Agora a gente está com fé que vai sair, né? E as crianças sofrem aí, minha filha. São 80 crianças que sofrem aqui a pé. 11 meses, tu já pensou? Mulher com crianças, senhoras de idade. Aí o povo sofre. O investimento é de quase um milhão de reais. Por se tratar de obra de caráter emergencial, a Prefeitura afirmou que não foi necessário fazer licitação. Após o início, os trabalhos têm até 60 dias para ficarem prontos. Mas a expectativa é que tudo termine antes do período das chuvas.